Música Hoje é o dia internacional da mulher, dia 8 de março E hoje no batalhão a gente conta com 35 policiais femininas Então mais do que justo fazer essa homenagem As guerreiras do 11º batalhão Que dia o turnamento, tanto na área administrativa Como na área operacional Desenvolve o seu trabalho com muita eficiência Como eu falei aqui na formatura A presença da mulher na polícia Ela humanizou e socializou o nosso trabalho E facilitou muito a nossa aproximação com a comunidade A mulher trouxe isso A mulher trouxe isso